E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal, quem fala com vocês é o André. Estamos de volta aí com o FIFA 17 e hoje um clássico louco, louco, louco galera. É Barcelona vs Real Madrid. Um jogo que vai ser realizado hoje no Camp Nou a 1h15 da tarde, eu acho, não estiver enganado. Vamos fazer a simulação aí e tentar até acertar o placar, quem sabe, né? Vai ser um jogo difícil aí que o Real Madrid não é fácil. E a gente, como sempre, estamos no modo lendário, deixa eu mostrar pra vocês. Opções de jogo, modo lendário, é, não é fácil não. Camp Nou eu não tenho, eu vou pôr então no campo do Real Madrid, galera, porque eu não tenho... Os estádios aqui não estão atualizados. Deixa eu achar aqui. Aqui, Santiago Bernabéu. Outro ano limpo e tal. Desenpendo para o gramado. Vou dar uma mexidinha aqui, olha o desenho, né? Cadê aqui? A desgastes. Desgastes. Vamos pôr aqui meio que leve, vai melhor. Velocidade normal, aleatório e tal. Beleza. Vamos lá gerenciar o time pra ver como é que está isso aqui. Deixa eu ver quem está aqui na reserva. Tirar o Paco Alcácer daqui. Será um atacante? Não, vou deixar ele aí. Matiu. Dinheiro, sai fora daí, Dinheiro. Acho que eu vou deixar, a gente que está... Borja Lopes. José Soares. É, vamos deixar assim então, galera. Os Soares, Messi, Busquets, Hocktite e Iniesta. Vamos deixar meio assim, porque senão nós vamos tomar no nariz. Vamos lá então pro jogo. Vamos lá então, vamos já adiantar aqui, né? E aqui pra vocês o clássico, que é sempre o jogo mais aguardado do ano. Vamos lá, jogo dificílimo aí, galera. Vamos tentar ganhar desses caras. E aí, galera, beleza? Quero pedir pra vocês aí, galera, assistir o máximo que vocês puderem dos vídeos para ajudar ele no crescimento do canal, beleza? Quanto mais tempo que vocês assistirem, melhor pra gente crescer junto, ok? Valeu, hein? Até mais. Segura. Os caras estão na frente, cara. Opa! O cara não ia dar nada, hein? Isso. Ah! Vou jogar com mais força a bola aí, pô. Segura. Ô, louco, cara forte. O B, ó. Encostou no cara ali, já meteu o ferro já. Nossa, o cara virou, quebrou. Segura, mulher. Ô, louco, como que ele sai uma bola dessa na área, cara? Ah, vamos pegar. Nossa, foi até o ensino. Ô, difícil demais arrancar a bola de cabeça, esses malucos, cara. Peraí, velho. Cara, tô achando essa câmera muito perto. Deixa eu dar uma mexida de novo aqui. Deixa eu ver se vai melhorar aqui, colocar as duas opções de TV. Pouco alto aqui, vamos ver se vai dar uma mudança legal aí. É, deu uma coisa diferente aí, né? Vai, Messi. Você mesmo, cara. Vai lá. Vai, Messi. Vai, vai. O cara tem que dar um totózinho, cara. Difícil passar, hein? Ih, pega. Pega. Vou pegar no pé dele o jogo inteiro. Tiagão, pode escrever. Esse que se enrolado ele gira o cara aí. Muito difícil pegar a bola dele. Tem chuveirinho vindo aí. Pegou, pegou. Sai jogando aqui porque não dá pra arriscar, não. Vambora, vambora, Messi. Isso. Vai, Messi. Vai, vai embora. Vai, vai embora. Opa. Cartãozinho, professor. Vem por todo mundo aí, hein. Messi. Vamos lá, Messi. Vamos lá, vai fazer esse gol, hein, Messi. Olha o gol, olha o gol. Nossa, que golaço, cara. Que da hora, velho. Não pegava nunca esse gol. Essa bola, cara. Que golaço, velho. Nossa, estilo Messi mesmo, cara. Isso indefensável mesmo, ó. Que que é isso? Entregou. Entregou. Tá marcando. Nossa, mano. Golaço de falta, galera. Isso que eles querem, que é jogar bola. Moleque. Agora o negócio é segurar aqui e fazer mais. Vambora, vamos pegar. Marcar. Vamos lá, cara. Os caras agora vão vir pra cima. Nossa, foi seco. Pega, pega. Isso, vambora. Pode deixar tocar, não. Achou o esquema ali. Ofa. Ainda achou o espaço, cara. Esse cara é terrível, velho. Deixa eu nem pegar, hein. Pega, pega, pega. Nossa. Um pra fora. O gol não saiu, mas o goleirão dá uma bronca geral ali, hein. Porque a marcação falhou no escanteio. Na próxima, ele pode finalizar o jogo. E aí o gol acaba saindo. Vambora. Aproveitar então que não erramos e acertamos mesmo tempo. Ai, ai. Isso. Partiu do Soares, minha lança. O time sai jogando por calma. Passando a bola. Foi cruzar e canimbou o adversário. Cara, eu ainda não tô contente com essa câmera, meu. Que coisa. Difícil acertar, hein, meu. Deixa eu descer mais um pouco aqui. Opa. Zoom não. Aqui. Mexer no zoom também aqui. Descer mais um pouquinho. Não é possível. Agora que vai ficar ruim, né, meu. Aí, tá bom. Vai. Ele tira o perigo dali. Chuta. Chuta, meu. Ixi, ixi. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Sai esperta. Recorda a bola pra não ter... Perigo, velho. Nossa. Deixa eu cruzar, não. Foi nada, não. Ah, poxa vida, hein. Agora vamos segurar aqui, né. Isso. Pega. Pega. Nossa, olha aí, manda o gole de gente pra segurar o cara. Olha aí, vai. Segura. Isso. Pega o goleiro. Aí, moleque. Aí sim, hein. Beleza. Todo mundo empenhado aí, certinho. Aí. Vambora, vambora. Passa, passa. Isso. Vai, então. Devolve. Segura, segura, segura. Aí. E agora, hein. O gole de cabeça, hein. Nossa, é difícil, cara. Aí, Messi, beleza. Raça total, velho. Toma, Messi. Muito devagar a bola. É nossa. Se matando os caras ali, velho. Messi. Ah, não. Ah, errei o passe. Eu não acredito. Pega, 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 pega. Pega. Pega, pega. Aí. Certinho. Agora é só ir pra ataque, hein, gente. Vambora. Segura. Isso. Na frente, na frente. Isso, moleque. Embaixo. Não. Então, aqui tá uns toques esquisitos, cara. A gente põe força, vai forte. Não põe força, vai devagar. E o bagulho fica tudo torto. Toque de primeiro aí não dá, hein, meu. Vamos pegar. Pega, pega, pega. É isso. Aí. Tem que tomar bola, meu. A gente perde fácil, tem que tomar fácil também, hein. Pode sofrer. Passa. Nossa, meu. Tá morrendo, meu. Tá louco. Rames Rodrigues. Valeu o esforço pra fazer o corte. Pega, pega, pega. Pega. Isso é chato demais, velho. Cristiano Ronaldo. Vem aqui, vem, vem. Fala, gracinha, suei. Foi. Ai, quase. Esse cara fez gol, meu. E ele jogou a bola pro mato. Não acredito que esse cara fez isso. Isso. Pega, goleiro. Aê. Nossa, também estamos com sorte, hein. Pega, passa, passa, passa. Aí, cara, vamos devagar, vai. Aê, vambora agora. Noctit, vamos, 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 vamos. Passa, Suárez, passa. Isso. Vai, vai. Fudei mesmo. Ó, o cara segurou, meu. Dá falta. Final de primeiro tempo, vitória magra. 1 a 0. Caramba, vamos ver os números como ficou. Um ataque, um gol. Esse cara tacou dez vezes, cara. Levei sorte, hein. Quatro finalizações certas. Puxa vida. Já vou, acho, substituir. Ou, é. Vou substituir o Nesta aqui já, meu. Aqui. Tirar esse busco. Isso tem uma ideia. Tá me irritando, meu. Muito lerdo. Rakitic, vou deixar por enquanto. Tem que pintar uma falta aí. O Rakitic é o cara pra fazer gol. Substituição no Barça. André Gomes. Bora, vambora. Vamos trabalhar essa pelota. Isso. Opa. Ah, não. O bote que o cara deu, velho. Deixa passar, não. Deixa passar, não. Isso. Pega, pega, pega. Pega. Isso. Vai, vai, vai. Aí, Messi. Nossa, que perigo, cara. Nossa. Que um choque agora, hein. Vai, Neymar. E aí, moleque. Passa esses malucos aí. Aí, vai, tal, 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 tal. Epa, aí. Passa, 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 passa pra cima. Aí. Corta esse trouxa. Ó, gol, hein. Ó, gol. Golaço, cara. Uh, golaço, lá. A gente tava precisando fazer o seu. Ô, louco, velho. Quebrou todo mundo. Mas certinho. Quase que não passa. Nossa, jogou demais. Agora tirou de um, tirou de outro. Golaço no ângulo, cara. Indefensável. Que bonito, velho. Ó, o cara foi seco, cara. Nossa, isso que é gol também, hein. Ah, o TMS mais um ângulo aí. Vamos ver. Ó, o cara passou um lotado. Ó, nossa. Nossa, muito da hora, cara. Futebol é demais, velho. Vamos lá, vou continuar. Opa, não foi nada. Ó, perdeu uma bola ainda. Tinha dado vontade pros caras. Ia dar falta, hein. Deixa passar, não. Isso. Olha que os caras estão entregando ouro. Eee, moleque. Vai, vai, vai. Passa. Isso. Opa. Em cima. Eee. Messi. Ó, Messi. Tua de volta. Ih, moleque. Olha que passe, cara. Ganha. Ganhou. Falso é o Messi. Uh. Me gostou de jogar de longe. Chutar de longe, cara. Eu gosto, velho. Ó. Você vai pro gol, o paguio fica louco. Vou marcar. Vamos pegar, vamos pegar, pegar, pegar. Ganha essa bola. Ganha. Deixa passar, não. Olha que trouxa. Embaixo. Isso. Oh, não. Forte. Hum. Tem o cara machucado lá, hein. Deixa eu ver quem que é já, que eu já... Bom, eu acho que ele vai levantar, né. Levanta, então. Levantou? Tô meio quebradão, mas levantou, né. Aqui embaixo. Cara, eu gosto de jogar pra esse lado aqui, cara. O Neymar fica pra cá. O Messi é habilidoso, mas... Meio complicado tem hora. O Neymar. Vamos aproveitar. E a torcida segue pegando no pé dele, hein. No pé do Messi, né. Ele recebe ajuda. Pega, pega, pega. Ganha, ganha, ganha. Ganha. Isso. O cara cabeceou a bola ainda, cara. Ah, louco. Isso. Ganha, Neymar. Passa alguém aí. Isso. Isso. Olha, querendo pegar, afogado. Ah, mas toda hora a bola passa o jogador que eu quero, mano. Não. Reguler. Ah, fez. Faz um passo errado, cara. Que coisa. O goleiro tá jogando muito, mas dessa vez... Deixa eu gostar de vir pra cima, hein. Até faz uma boa partida, mas não vai conseguir... Vai, 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 vai. Ah. Isso. Deixa eu ver se eu tenho alguém pra trocar. Ué. O que o Inés tá aqui no meio? Nossa, achei que tava com... Não acredito, cara. Cadê ele? Ah, Mati Ega, que eu fiz aí? Coloquei um dragão no Inés. Ai, ai, ai. Nossa, não tinha visto, mano. Bora, bora. O chefe caiu pra tá não, velho. Ele se livrou da bola apresentar-se pro adversário. Vambora, vambora. Passa alguém. Cortar aqui, vai. Fica difícil, né, Neymar? Parece que não tem goleiro. Ah, tá. Pegar, vamos pegar. Isso. Embaixo. Tem tudo pra isso. Aí, moleque. Aí, ganhou, Neymar. Ganhou. Pega, pega. Poxa os caras passar essa bola não, meu. Isso. Ganhamos, ganhamos. Ai, Messi. Passou ainda, cagada. Vambora, vambora. Isso. Corta pra dentro, corta pra dentro. Isso, é gol, gol, hein. Gol. Ah, golaço, moleque. Neymar. Aí é, nossa, é caixa, velho. Caixa, caixa, caixa. Correu na diagonal que já era, velho. Torcedores depois do jogo de hoje. Pancada, moleque. Pega aí, goleiro. Deu aquela pulada pra fazer aquela mala, né, velho. Fiquei nos navos. Não deu que ser hoje, não, hein, velho. Isso aí, Neymar Júnior. Torcendo pra sair e sair hoje, contra o Real Madrid, meu. Vai, vamos pegar. Vai, 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 pega. Vai, Matiê. Aí, goleão. A gente desesperou, hein. Começar aqui. Jordi Alba, bonito. Calma. Isso. Tá louco. Foi isso aí. Nem vi, velho. Vai, Messi. Isso. Por exemplo, aí, brother. Espantei, espantei. Cacetada, velho. Doei pra fazer o gol, hein, Messi. Bora. Cara, não é possível de ligar de cabeça, velho. Tô louco, Mosquerano. Faz comigo, não, brother. Pega. Pega. Pega os caras, perdido. Olé. Pega os caras, velho. Vou rodar essa bola. Bonito. Vamos lá, cacetada aí. Ah, louco, né, Suárez. Vai dar uma porrada aí, velho. Não, o Cavarral tá no esquema de novo. Pega, 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 pega. Agora o Matier tá ganhando todos aqui, né, velho. Isso aí, Matier. O próximo eu vou começar jogando com ele, velho. O esquete é muito morto. Vamos pegar, dar uma recuada aí. Básica. Isso, mano, deixa eu tocar. Não, pega o goleiro. Ih, moleque. Neymar Júnior. Nossa. Foi seco, velho. Não, lá atrás. Ganhamos. Beleza, cara. Jogo dificílimo, cara. Primeiro conseguimos fazer 3x1, velho. 3x1. O trio MSN, cara. Não dá, hein. Não dá. Não tem mesmo, é muito louco. Galera, gente, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, favorito. Deixe seu comentário. Deixe um joinha aí, clicando no gostei. Compartilhe nas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Até a próxima, hein. Valeu. E não se esqueça de se inscrever no canal.